Ai, eu tô com fome, meu Deus do céu, eu preciso... Eu preciso arranjar alguma coisa pra comer logo Eu ainda não virei o dono desse jogo, então eu não tenho como, sei lá, ter poder e se roubar pra comer Ai, droga, o que eu faço? Eu acho que eu vou entrar em qualquer casa dessa e vou roubar comida É, eu acho que esse é o único jeito, porque eu tô com muita fome Será que é ali atrás? Será? Aquela casa ali? Hum, hum, será que tem água? Ai, eu tenho que... Disse que é muito bom Upa, mas tem água Ai, não, tá, tá, tá Passa como se ninguém tivesse ouvido e vendo Ai, Nott, amigo Bota aqui Meu Deus, meu Deus, sai, sai Ele tá aqui, Nott Não, 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 eles me viram, eles me viram Nott Calma Bota aqui, a gente quer falar com você, menino Vou ficar de costas, querido, não vou me reconhecer Onde está a minha comida? Esse povo tá demorando demais Ai meu Deus do céu, cadê eles? Ué? Ah, minha comida Procura ele aí, galera Ah, Nott Senta aqui, menino, fala de educação sair da mesa A gente quer falar com você Vem cá O que foi, Nott? Ele tá quebrando a escada Eu não sou amigo de vocês Me deixem em paz, tá bom? Tchau Vem cá, Nott, vamos conversar, Nott Não vou conversar com você Nós somos amigos Não, sou Você quer comida? Eu te dou um pouco Não, eu tava ali no restaurante porque assim, eu sou muito rico, né? Então eu tive que comer alguma coisa ali no restaurante Você não vai querer a comida, então? Ah, não, não precisa Na verdade eu queria muito A gente ia chamar você pra comer uma lasanha, mas eu acho que você quer Ah, então bora, então bora Ah, vamos, vamos Ele falou que não queria, galera Não, não, não É, sei lá, é que eu não queria atrapalhar vocês, né? Você quer, mas... Oh, é louco de carne Então um pouco de carne Obrigado, dá licença Então, Nott, como é que tá aí na vida, hein? Ah, tem muita gente Destruindo bastante E você, Herobrine? É como aí? Destruindo bastante coisa Sabe como é, né? É isso, é isso Eu li que eu nem vou perguntar, né? Eu não sou amigo dele E você? Ah, é Que questão que tá fazendo? Eu tô salvando muita gente aí do Herobrine, né? Sério? Consigo, consigo fazer tudo Consigo fazer tudo Eu sou um gênero Mostra pra gente Ah, vocês sabem voar Vocês sabem fazer as coisas Não preciso mostrar nada pra vocês, né? De que é essa casa? Ah, claro, né? Mas tipo, sei lá Esqueceu como é Não, não esqueça Eu sempre tô trabalhando Sempre tô trabalhando Então é a minha coisa Peraí, essa aqui não é sua casa? Não, eu achei que era de vocês Por isso que eu fui entrando Não, mas aqui é a minha casa A minha casa é lá, ó É aquela grandona lá Aquela é a minha casa, ó Ah, aquela é a sua casa Nossa, que casa bonita Ah, vem com a gente voando? Vamos, vamos, vamos Peraí Vem com a gente voando Por que você tá andando? Não, eu vou voando Só que, é... É, aconteceu a coisa, sabe? Com o meu sistema de voo Aí eu não consigo mais Ah, entendi Isso nunca aconteceu comigo Estranho É, isso aconteceu com os bonzinhos Ah, entendi Chegamos Essa aqui é minha Homem de residência, galera Mas lá fora Lá foi escrito residência Mas isso aqui não é sua É a minha casa Hum, bonito, bonito Eu achei legal também Eu achei legal também Olha aqui Temos uma cobertura Ó Essa cobertura aqui é massa Não sei se você acha o Agatha também A casa não é sua? É a minha Mas quando eu comprei Eu achei legal Olha lá, Heron, velho Tudo bom? Ah, bom Então, Nath Tô me dando uma olhada aqui E é só você que mora aqui mesmo? Essa casa é muito grande Uma pessoa só É, porque assim Ela é grande só pra uma pessoa Mas não pro meu poder, né? Vamos concordar Tá bom Que horas que ele vai embora Tá demorando demais Ah, tá Agora faz o seguinte Eu quero que você faça chover Pra quê? Aí Tipo, molhar as plantas, hein? Não, não preciso Não vou ficar usando meus poderes Necessariamente, pessoal Você não era o cara bom? Eu sou, mas não preciso Ai, menina Quero ver o seu poder Eu não preciso Fazer isso agora Olha aqui A planta tá até murcha Olha Então eu vou botar fogo aqui Vamos ver se eu gostei Pronto Minha casa Por que você vai fazer isso? Gente, eu acho que já tá bom Por hoje dele, né? É, vocês já podem ir embora Na verdade eu acho que ele tá sem poderes Então vamos deixar ele todinho aqui, né? Que dó dele Não, eu tô com meus poderes Eu tô com meus poderes Eu acho que ele tá com medo Então pula aqui Tá bom Pula lá embaixo É Lá embaixo Eu vou, vou pular Calma É Ah, oi Peraí, gente Tem alguém tocando a campanha Peraí que eu vou atender Menina, pula aqui Eu vou atender Peraí, eu vou atender Tem alguém tocando a campanha Ah, gente, vamos indo Deixa ele aí Deixa ele lá Deixa ele atender Vai lá Ele deve tá sem poder Fraquinho Droga Essa casa nem é minha O que eu tô fazendo aqui? Vou vazar daqui Peraí Enquanto eles tão lá em cima Curtindo, né? Eu posso vazar E eles nem vão perceber Que eu fui embora Ah Eu acho que eu vou pra esse lado E vou me esconder Dentro dessa casa Aproveitar que não tem ninguém nela, né? Ah Acho que é aqui Aqui mesmo Vou me esconder aqui Tenho certeza que eles não vão me encontrar E nem nada do tipo Vai ser legal E pelo menos eles não vão ficar me cobrando Uma coisa que Oi Você tava suma? Você tava indo pra onde? Ah Eu tô Vivendo É isso Ah, vivendo Eu pensei que você ia poder ir lá pro céu Né? Que é onde é Onde você mora realmente Ué, já saiu da sua casa, menino? Ai, cara Eu não vou usar poderes Não vou fazer nada Tá bom? Então vamos embora Já sei, gente Ele tá sem poder Não acredito Tô mesmo E daí? Ah, não Não acredito que você Tá sem poder O cara mais poderoso do Minecraft Tem mais poderoso que a gente Tá sem poder Nosso amigo de vocês Me deixe em paz Eu não quero falar com vocês Ai, eu vi Me deixe em paz Ai, ai Depois de alguns anos Eu realmente me aposentei Posso ficar nessa casa Minha casa dos sonhos E tomar o sol que eu quiser Olha só Olha só Ai, meu Deus Vou ficar olhando aqui pro céu Ó Ai, tomando o solzinho Daquele Ah, não Ah Oh Meu Tic não tem poder Tá Olá, Herobrine Olha a Link Olá, Inti O que vocês querem aqui, hein? Tranquilo, meu amigo Conversar Ah, eu não tô a fim de conversar agora Eu tô muito ocupado com alguns negócios Vocês podem ir embora agora, tá bom? Não Eu quero saber o que tem aqui Vamos jogar sinuca Não, que sinuca Vão embora, vão embora Então vamos na geladeira Que eu quero comer Vão embora Olha Não tem nada Obrigado Acho que ele tá mais Vão embora Agora Vão embora, gente Vão embora Ele fez chover Corre, gente Gente Dá licença Como assim? Eu não tinha entendido nada Por que que tem que correr? Pare de chover Pelo menos isso ele aprendeu, né, galera O que foi, Notch? Por que você não veio pra cá? É... Gente Vocês vão ficar enchendo meu saco? Não Eu acho que é ruim Ah, Link Perca os poderes Ele perdeu os poderes Eu sou dono desse jogo Agora saiam De perto De mim Tem umas pessoas Prontas ou aqui Vamos fazer o seguinte Vamos tirar os poderes Desses insignificantes Ah, então você quer tirar os poderes deles Claro, claro Vamos botar Vai ali pro meio então Voando ali Ah, tá bom Ah Sem poderes também Mas no ano de mim Era deles Eu não gosto de você também Era o Brian Mas você era amigo? Ótimo O que que é isso? Ai, ai Dessa vez você não vai me humilhar Agora O que me desejas? Diga Eu não te desejo, meu filho Eu quero que você perca seus poderes Já tô aqui Ué? Peraí Não, como assim eu perdi meus poderes? Ô, isso é impossível, hein? Ô, devolve meus poderes Devolve meus poderes, Nott Vai devolver meus poderes Vocês querem o poder de vocês de novo? Sim Quero Ai, ai O que que eu posso pedir pra vocês fazerem? Deixa eu ver Como assim? Eu pedi pra vocês Vai Fiquem aqui na minha frente Fiquem aqui na minha frente Todo mundo Aqui Morto É É Não vai ter os poderes de volta Vivo Vivo Morto Morto É, perdeu Ah, perdeu Vamos alterar seus poderes de volta Ei Ei, menina Ei Vai embora, Lins Brincadeira Os dois perderam Morto Caraca Ele morreu Vivo Vivo É, eu acho que tá difícil pra ele Tchau Não Eita Ele morreu também Ué Foi embora os dois Que isso? Você quer seu poder de volta, Herobrine? Meu eterno vilão Eu quero, Lott Lógico que eu quero meus poderes Tá bom Eu vou te dar seus poderes Mas depois você pode ir voando, tá bom? Você pode ir embora na minha frente voando, fechou? Tá Vou Você tá pronto? Pronto Pode ir embora, vai Adeus, Nott Adeus Fui Isso É, morreu também Ai, ai, ai Meu Deus do céu Eles ainda brincaram de morto-vivo Achando que ia devolver os poderes dele Espera, eu vou ressuscitar ele Só pra ver o que acontece Voltem Ah Ai, voltei Graças a Deus Ô, 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 ô Nott Posso falar com você? Ah Sai de perto de mim Esse bafo Não, eu tenho que eu te contar Ah Ah Meu Deus Agora me siga Como assim te seguir, Nott? Tá bom, né? Ah, você tá Tá fazendo Uma coisa que eu não gosto O Herobrine O quê? Me apressando Eu odeio que me apresse Ok, né? Tá bom Tchau Ai, ai Achando que ia devolver os poderes deles Bando de idiota Tchau Tchau